Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto, com mais um vídeo de last day da nossa conta, começando do 05 galera, estamos aí no level 72 e evoluindo, nesse vídeo galera vamos fazer uma organização de base, por enquanto eu não fiz nenhuma organização, fui colocando de qualquer jeito para qualquer lado e fui indo, mas o que que pega aqui né, antes a gente construir a estrutura dela, porque ainda não faço ideia de como que vai ser, o layout mesmo, o formato da base, eu quero organizar, porque esses baús aqui estão me confundindo e tem alguns baús que estão ficando cheios e eu preciso de construir mais, então a gente vai tacar uma organização, então se você for novo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com o amigo, galera, quando acabar esse vídeo, primeiro link na descrição, tem vídeo novo no meu segundo canal, estamos postando lá, conto com vocês, dê uma força, beleza? vamos pegar as madeirinhas level 1 primeiro, que eu estou ficando cheio aqui ó, né, e espero que essas madeirinhas dê, né, a gente fica cheio, mas quando começa a gastar, elas acabam rápido, né, então galera, eu vou começar a fazer um chão aqui em cima, né, o que que eu vou fazer aqui ó, vou dar, então vamos aqui ó, vou seguir, tá, eu estou dando essa distância de 1 aqui, ih rapaz, isso aqui não era para dar distância não, ó, ó, vou aqui, né, esse aqui eu não quero ainda não, ainda não, né, futuramente aí talvez, e vou indo, ó, tem até um lagozinho ali ó, uma poça d'água ali ó, eu vou construir ó, ih rapaz, tá indo errada lixo, não é para ir assim não, ó, eu vou do outro, até do outro lado aqui assim ó, beleza, agora não segue linha reta, eu quero que ele siga linha reta, eu não quero ir em linha reta, e aqui ó, eu vou construir ó, 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 não, para lá ó, para lá, aí beleza, beleza, e não se esqueça de baixar a Kawai na descrição, somente quem quiser ganhar dinheiro, quem não gosta de gastar dinheiro, não baixe galera, é só para mente quem quer ganhar dinheiro fácil, porque nele você assiste vídeo e convida outros amigos e começa a ganhar dinheiro, então baixe na descrição galera, Kawaizinho aí, e aqui ó, 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 não, não quero ir lá embaixo não, e o jogo, o sistema do jogo não gosta de seguir linha reta, né, aí ó, já foi ele para baixo ali ó, mas tudo bem, pode até ser para baixo ali ó, ó, pode até seguir aí também, não tem problema, não, aqui embaixo ainda não, ó, beleza, por enquanto tá assim ó, né, por enquanto, aqui também vai ter que a gente vai seguir linha reta, então a gente vai subir galera, as bancadinhas ali para cima, então galera, o que a gente vai fazer aqui ó, vou pôr você, vou pôr você, vou pôr você aqui, aqui assim, vou pôr este outro aqui, que vai ser a parada das comidas ó, o que faz comida aqui por enquanto, fica aqui, né, aí o que que eu quero galera, eu quero colocar aqui ó, os os baúzinhos, os baúzinhos aqui, a gente faz rango aqui ó, vou pôr aqui ó, ó, esse baúzinho aqui, elas que fazem comida, né, deixa eu só ver como que eles ficaram aqui ó, vou ter que mudar de ordem, né, aqui, na verdade eu quero o da cenoura, aqui, opa, quero dar cenoura aqui, e você aqui ó, você pra cima, e você aqui ó, primeiro aí ó, beleza, você pode ver que da cenoura aí ó, tá até cheio ó, não dá pra queimar cenoura aqui ó, tem pouco carvão, carvão tem que queimar, né, tem como, tem que fazer carvão aí ó, beleza, 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 deixa eu voltar a cenoura pra cá, então aqui, tá de boa, deixa eu ver o que que eu vou mudar pra cá, mas, então aqui galera, eu vou ter que começar a pegar uns itens, vou fazer chão, level 2, né, cheio ó, eu preciso de você, e madeira, não é, se eu não estou me enganado, acho que é isso aqui, né, então aqui ó, vou dar dois espaços, vou fazer chão, level 2 aqui, porque galera, a máquina de costura vai subir pra cá, né, beleza, e aqui eu vou começar a pôr as fornalhas, que dá pra pôr no chão level 1, né, chão level 1, eu acho que você também vai no chão, dá no chão level 1, dá no chão normal, dá no chão level 1 aqui ó, beleza, beleza, então aqui embaixo galera, vai ficar ferros, né, deixa eu ver, acho que é você, fica aqui, e mais você, eu acho que é pra cá, e você, acho que é aqui, deixa eu ver se eu acertei os baús, né, ó, aqui vai ser baú, ó, ferro, beleza, depois carvão, cala que a madeira ali, tá ali, porque não tinha espaço no de madeira ali, mas tá tudo bem, ó, ferro e itens dessa bancadinha ali, por enquanto é de boa, vamos ver o que mais aqui, ó, então aqui agora, eu vou ter que fazer chão level 2 aqui, 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 deixa eu ver aqui, aqui, eu acho que é isso galera, porque eu quero pôr essas bancadinhas aqui, ó, essa aqui, essa aqui, tá, essa daqui, eu dei espaço ali, mas não sei se aquele espaço vai ser mantido não, então, por enquanto tá aqui, ó, e essa aqui, né, então, ó, vai ser madeira, tá, madeira aqui, né, e madeira aqui, ó, qual que é o de pedra, você, de pedra, acho que de pedra tem um só, né, por enquanto, mas a gente tem que fazer mais, ó, então, ok, madeira e pedra, ok, na verdade, galera, é pra mim, não era pra me dar esse espaço aqui, não, ó, pode pôr aqui, ó, pode evoluir isso aqui, isso aqui, ó, a gente vai andar com essas bancadinhas pra cá, ó, aqui, essa pra cá, essa pra cá, e essa pra cá, né, e vamos passar, ó, deixa eu passar os baús também aqui, ó, pra cá, esse pra cá, esse daqui pra cá, ó, tem um lobozinho ali, ó, o lobozinho tá ali me olhando, mas ele não entrou aqui no campo aqui ainda não, tá ali, ó, essas bancadas vão vir pra cá, aqui, ó, essa bancadinha aqui, e essa bancadinha aqui, ó, beleza, galera, então, temos aí, né, e ficou os baús, ficou aquilo ali também, né, é a casinha do cachorro, a casinha do cachorro, ela fica mais pra cá, vai pra baixo aqui, ó, né, e aqui, pro lado de lá, seria o quê? Minhas hortas, minhas hortas, vai ficar por enquanto, fica aqui, ó, né, ainda não tem um local definido ali, né, esse aqui vai ser, galera, é o início da nossa organização de base, pra base começar a virar base aí, ó, ó, põe aqui, aí você pega aqui, ó, põe pra cá, e vem aqui, ó, e põe você pro lado de cá, ó, beleza, beleza, por enquanto é isso, né, e ficou esses baúzinhos aqui, ó, como que eu vou jogar esses baúzinhos aqui, ó, deixa eu pensar como que eles vão ficar, ó, esses dois espaços aqui, ó, eu deixei, porque depois eu vou fazer mais bancadas aqui, beleza, então, aqui, ó, aqui vai ser bancadas, galera, de roupas, né, pode pôr aqui, e aqui, ó, aqui também tem roupa, né, aqui, a bancada de itens que a gente faz roupa vai ficar pra cá também, né, e aqui, ó, a bancada de itens que eu faço roupa vai ficar pra cá, belezura, as, as, os, os de arma, galera, eu vou pôr mais ou menos, deixa eu ver, ó, pôr aqui, deixa eu ver aqui, ó, pra gente juntar as arminha pra cá, né, e vou, esse aqui também é de arma pra reciclar, mas vai ficar aqui, né, a recicladora, a recicladora vai sair dali também, a recicladora, ela pode ficar mais ou menos pra cá, ó, vem aqui, aí você pode pegar ela pra cá, ainda tem algumas bancadas pra gente fazer, né, mas por enquanto, ó, fica aqui, e aqui a gente tem uns itens aleatórios, galera, aqui, ó, deixa eu abrir ali pra gente ver, ó, meus itens aleatórios, aqui, ó, isso aqui é itens eletrônicos, vai ficar lá perto da bancada de reciclagem também, aqui, ó, pode ficar aqui, ó, perto da bancada de reciclagem, eu vou pegar essa aqui de armas, vou pro pé aqui também, ó, porque eu acho que essa bancada aqui, ó, ela é das armas gastas, não é isso? Aí, ó, pra gente reciclar, ó, bicho vindo, ó, um lobinho vindo, velho, ele é louco, como você invade minha área assim, não invade minha área assim, não, né, e aqui embaixo, ó, é dos itens aleatórios, né, aqui, ó, os itens mais aleatórios aí, ó, eles ainda não tem locais, ainda tem uns cachorros pra me abrir ali, tá cheio de cachorros pra me abrir ali, que eu fui pegando, então, dos itens mais aleatórios, eu vou colocar pra cá, ó, coloque pra cá, e aqui, ó, você taca pra cá também, ó, taca pra cá, belezura, belezura, esse aqui é o meu loot da bagunça, né, por enquanto fica ali, ah, esses aqui são peças, né, aqui, ó, peças, peças, ah, esse daqui é machadinha de ferro, machadinha de ferro eu vou colocar aqui, ó, junto com as armas, né, então, esse gerador, galera, o gerador vai sair daqui, ó, pode colocar aqui fora também, porque aqui, ó, eu vou fechar mais chão aqui, ó, ou mais chão aqui, não, pra cá, chão, chão pra cá, aí, ó, coloca a chão pra cá, né, porque estas pecinhas aqui, o que eu vou fazer com elas? Vou pôr aqui, ó, pode pôr aqui, por enquanto deixa aí, ó, até eu decidir aqui o que vai ser feito delas, ó, aqui, e aqui, beleza, beleza, e esse aqui, ó, o loot da bagunça, vai ficar pra cá, né, o que que acontece, galera, eu tenho que evoluir oito paredes level um, level dois, né, então, o que eu vou fazer aqui, ó, essas paredes, elas não vão ficar, então, mas eu quero fazer essa missãozinha, ó, eu vou fazer a missãozinha, porque aí eu quebro a parede, e eu consigo uns materiais de volta aí, ó, ó, então, eu vou quebrar na cara dura, galera, na cara dura aqui, ó, quebrei, que eu já consigo uns itens de volta, por quê? Porque essas paredes aqui não vai fazer parte do meu layout, beleza, então, já posso quebrar aqui, ó, já posso quebrar, quebrei, deixa eu ver, tem mais paredes aqui, ó, não tem, level dois, não tem, então, eu vou passar aqui, ó, pra level dois, level dois, ó, tarefa concluída, eu não sei qual que foi concluída, porque eu tenho a tarefa aqui de fazer, de evoluir quatro paredes, e outra de evoluir, é, oito paredes, deixa eu ver aqui, ó, é, 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 falta evoluir mais quatro paredezinhas, galera, então, vou evoluir e já fechar essa missão, né, de boa aí, ó, ó, vou ter que pegar mais madeira ali, ó, que vem, na verdade, pode destruir essa daqui, destrói o quê? Destrói você, destrói você, então, vou evoluir aqui, ó, não sou eu, a parede, vou fazer uma paredezinha aqui, aqui, e aqui, já vou evoluir, ó, acabou, porque a gente pega só a metade dos itens de volta, né, ó, meu personagem tá com fome e com sede, qualquer coisa eu deixei ele morrer aqui, deixa ele morrer aí, ó, é um gastozinho aí, mas, eu acabo com esse trem, que eu tô com essa missão na cabeça, ó, não era pra evoluir aquele chão ali, não, completamos, galera, completamos aí, então, aqui, ó, aqui pode destruir, tá, beleza, 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 vou voltar você pra cá, vocês aqui, ó, aí depois a gente vai mexer mais nessa organização aqui, tá, isso aqui foi, foi a primeira organização que a gente tá fazendo, galera, então, deixa aí nos comentários o que que você achou, por enquanto ele tá vazio, mas eu ganhei mais espaço aí pra respirar, classificando os itens, e na medida que eu for jogando aqui, eu vou mudando e melhorando, e fazendo mais balzinhos, se você gostou, dê esse like, eu sou o Balto, te vejo no próximo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana, no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos, O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeo, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição, do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta, vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela, e vai tá uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo, e usar o código de convide na descrição, pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro, você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo, pra cada aplicativo, e convidar o amigo, que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo, e sacando na sua conta bancária, e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta, e vamos ganhar dinheiro.